O que é o acampamento que Israel fez em Canaã? Este capítulo narra o que aconteceu em Gilgal, o primeiro acampamento que Israel fez em Canaã. Temos cinco informações ou fatos importantes. Número um, o medo dos pagãos. Os amorreus e os cananeus ficaram paralisados de medo ao saber da travessia do Jordão. Sim, amigos, o poder de Deus em favor de seus filhos é extraordinário. Dois, a purificação do povo. Deus instruiu a circuncisão, Deus instituiu a circuncisão de todos os homens da população. Esse era um sinal especial do povo escolhido. Três, a Páscoa. Israel observa a Páscoa pela primeira vez na Terra Prometida. Assim estavam relembrando a libertação. Número quatro, as provisões da terra. O maná parece cessar, mas Israel é capaz de viver das abundantes colheitas de Canaã. Deus sempre provê para as nossas necessidades. Número cinco, a presença do Senhor. Josué, confrontado pelo comandante do exército do Senhor, era o próprio Cristo garantindo a vitória ao seu povo. Eu quero lembrar a você que as nossas conquistas são unicamente possíveis pela graça e o poder de Deus e não por nossa esperteza ou inteligência. A fidelidade de Deus é a garantia de que ao final obteremos a vitória. Por isso, amigo, amiga, confie na lealdade do Senhor. Bençãos do Pai para você. Música Música Legenda Adriana Zanotto